Nós temos também aqui a alegria de estar com o Padre Zezinho, nesse momento ali juntinho com a Luzia, nós queremos ouvir também o Padre Zezinho. Saudade de Deus, o Monsenhor não tinha, porque ele já vivia no colo de Deus, ele tinha a saudade do céu, e eu brincava muito com ele as vezes, você vai morrer de saudade do céu, porque de Deus você não precisa ter saudade, você já mora no colo dele. Ele, começamos em 69 juntos, ele ensinou a juventude e o povo de Deus a adorar, ensinou a louvar, em cada canção ou pregação que ele fez, e ensinou um jeito de orar, muito característico de quem está imerso em Deus. E ele fez isso, toda vez que encontrei Padre Jonas aqui e em outros lugares, o zelo dele era salvar almas para o Cristo. Salisiano, ele viveu isso, aprendi muito, muito, muito com ele, em cada escrito, cada canção, eu aprendi com ele. Uma das canções que eu fiz, foi depois de encontro com ele. Estou com saudade de Deus, estou com saudade de Deus, por favor me levem de volta, eu estou, estou com saudade de Deus. Mas ele, de fato, não estava com saudade de Deus, ele vivia no colo dele. Eu lembro isso, falei a ele no Pio 11 uma vez. Agora, saudade do céu ele tinha. Uma ânsia de ser santo e um desejo de ser santo. E umas vezes ele, quando ele pregava, eu me lembro de dizer isso, nós nascemos para ser santos. Só que isso exige muito, e ele era exigente, consigo e com quem estivesse com ele. Não pode ser menos do que isso, procurar Deus. Entrar no colo dele, e viver o que ele ensinou. Então, eu vi todas as pregações dele. O padre Léo foi meu aluno, de Uniano. E depois ele, na Canção Nova, foi um dos bons pregadores. E o povo sabe da história dele também. Mas ele é um, como é que eu vou dizer? Além dos filhos, ele é um convertido através dele. Eu conheci o padre Léo, foi meu aluno. E ele terminou a vida cantando uma canção, que ele gostava muito que eu cantasse. E o povo, nunca mais esqueceu essa canção. E já fazia 40 anos que eu cantava. Mas com o padre Léo, teve outro significado. E também com o padre Jonas. Então, a ideia, de ter saudade de Deus, e saudade do céu, cresceu com o padre Jonas. Por isso, ao abençoá-lo, na verdade, quem tem que pedir a bênção, somos nós, dele. Porque agora, ele está melhor do que nós, e sabe mais do que nós. O pregador encontrou a sua pregação. Porque ele vivia de Jesus, e em Jesus, e para Jesus. Aqui ele, com esta madrugada, ele terminou a sua maior pregação. Entregou-se. E é por isso que, ao abençoá-lo, e vocês todos façam isso comigo. Ergam as mãos comigo. Oremos. Padre Jonas, lá no céu, no colo de Deus, ajuda-nos a ser iluminados e iluminadores. Perdoados e perdoadores. Ajuda-nos a ser louvadores e fraternos. Ajuda-nos a formar comunidades de fé. E lá, com toda a obra gigantesca que Deus te chamou para fazer, continue a aumentar o número de jovens consagrados. casais consagrados, mães consagradas, avós consagrados, cristãos consagrados. Vivendo para os outros. Vivendo para os outros. Viver para os outros. Porque foi isso que foi a sua vida. Seu conceito de santidade era isso. Viver para os outros. Nada para mim, tudo para os outros. Então, você chegou ao ápice. Ao ponto maior de uma vida. E por isso que mergulhou em Deus. Seu corpo fica aqui. Você já está com ele. E mostra um jeito para a gente também chegar lá. Porque você fez de maneira graciosa. Humilde. Tranquila. Corajosa. Tudo isso é o legado que você nos deixa. Vamos continuar aprendendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não vou dizer vai com Deus. Você está com Deus. Amém. Amém. Alô, meu Deus. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo. Que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus. Senti saudades Tuas. E acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa em repousa Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me donuts Eu não me acostumei nas terras onde andei